Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nós celebramos com a igreja hoje o sétimo domingo da primeira parte do tempo comum. Então, lê-se normalmente o Evangelho I, São Mateus, e desta feita o seu capítulo 5, ou uma parte do Sermão da Montanha. O fulcro, o centro desta mensagem é este. Não resistais ao malvado. Se lhe derem um bofetão na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Caríssimos irmãos, são de se assustar estas palavras de Jesus, que na cruz perdoou a todos os que o faziam sofrer e injustamente. Qual a religião que chega a este ponto? Nenhuma. Nenhuma, caríssimos irmãos. Elas têm limites. Jesus não tem limite algum. Oferece-lhe a outra face. Não resistais ao malvado. Foi o que ele mesmo fez. Ofereceu a sua face. Aos que lhe arrancavam a barba. Não gritou, não ameaçou. Também perdoou aos que o pregavam na cruz. Isto é uma atitude puramente cristã. Repito, nenhuma outra religião ousa tanto. E Jesus, na sua qualidade de novo Moisés, de novo legislador, e de expressar plenamente a vontade de Deus, sai-se com esta injunção, com esta, digamos, com este aviso para aqueles que querem ser seus discípulos. Posso me vingar? Depende. Vingar-se é melhor não usar este termo. Não. Eu posso fazer valer a minha justiça? Eu posso buscar a minha justiça? Posso. Nos tribunais humanos. E sempre neles. Nunca fora deles. Mas chegar a vias de fato, chegar a ofensas, chegar a bater, isto não. Meus caríssimos irmãos, são poucos os que dão a segunda face a ser batida. São muito poucos os que entendem esta mensagem. E por quê? Porque Deus é amor. E Deus nos fez homem e mulher semelhante a Ele. Ferir alguém seria uma tentativa de ferir o próprio Deus. Pensemos nisto e que com a graça de Deus, esta injunção de Jesus, esta proibição de Jesus, entre nos nossos corações. Aliás, não foram poucos os santos que literalmente obedeceram a esta ordem de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.